Amém. Sauda a todos com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui nessa manhã. Foi libertador pra mim. Em abril de 2017, eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Estava sendo transformada, como a pregadora falou, o milagre começou na minha casa. E ali, eu estava passando um momento de luto. E muito difícil, eu virei pro Senhor e falei assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? E fui procurar nas redes sociais algo que me libertasse de tantos o porquê. Daquilo que o Senhor tinha feito na minha vida, dentro da minha casa. Com 10 anos de casado, meu filho um mês de vida, meu esposo se suicidou. E ali, eu me derramei no Senhor e falei pra ele, Senhor, o que tu queres comigo? E o Senhor começou a fazer a obra ali no meu lar. E ali nas redes sociais, eu fui procurando e comecei a assistir o culto na roça. No Facebook. E cada testemunho, a cada oportunidade, a cada palavra da pastora Estela, foi um libertador pra minha vida e transformador. Eu fui sendo transformada, fui sendo libertada. E eu creio que cada dia mais, o Senhor ainda está fazendo obra no meu lar. Na minha casa, na minha vida e na vida dos meus filhos e dos meus parentes. Muitos, eu creio que o Senhor vai libertar, vai salvar. Grilhões vão ser arrebentados dentro da minha família. Eu creio nisso. E hoje eu virei pra ela e agradeci a ela. Eu falei, Estela, obrigado por você não desistir. E ela esteve em Brasília, por um evento dela. E ela virou pra mim, Elisângela, eu ia embora do Brasil. Quando Deus falou, abre o projeto. Aí eu falei, era Deus te falando pra abrir esse projeto. Porque através desse projeto eu fui liberta. Eu fui transformada. A minha família, a minha casa, ela está sendo transformada a cada dia. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A minha família, a minha casa, ela está sendo transformada a cada dia.